Opa, o que é isso, Luiz? Você tá bom? Tô. O microfone deve estar mutado. E aí, beleza? Ah, agora sim. Beleza, moço? Como é que tá? Certo. Certo. Tá vendo aquele Hype Zone lá, cara? Te avisa que lá? Não. Não vi não. Na Mixer, ele é um canal que ele fica transmitindo a live dos outros, do PUBG, o pessoal que tá no final, ele pega e fica assistindo, assim, o pessoal fica tudo assistindo. Quem tá entre os 15 e o último, né? Isso, isso, isso. Ele pega só o final da galera jogando. Só a galerinha do final. É legal. É legal, cara? Eu vou fazer diferente. Eu vou começar a abrir de manhã, pela Twitch. Eu sempre abro esse horário. Meio dia, duas, vou até umas cinco. À noite, é parte das nove, eu vou abrir só na Mixer. Vou dar uma dividida. Divide um pouco, né? O pessoal também aí busca um pouco dos dois lados, né? Busca os... É, isso aí, meu... Eu pensei nisso também. Aí, ó. Aí o pessoal também pode... Vamos ver a qualidade. Ele escolhe. Eu fiz os testes, Luiz. Fica bom, né? A qualidade do Mixer fica bom. Tá melhor. É? É, porque a do Mixer eu acho que é mais leve? Pouco. Mais leve. E assim, se o jogo crasha, não fecha a live. É, ele não fecha? Ah, não fecha. Eles arrumaram isso aí agora. Tá no teste ou no...? Tô no teste. Quer jogar no teste? Vou. O que eu teste a partir do... Já até recebi o comunicado aqui, falando que vai ficar permanente. Vai ter novidades? Vai ficar permanente... Eu acho que... Terça? É. É, dia 24. Terça ou 4, eu acho que é, cara. Hoje é segunda, 21. Vai ser quinta-feira. Quinta-feira, quinta-feira. Quinta-feira permanente. É, eu acho que era 4. É, dia 24? Não, dia 23, né? Não, é. Dia 24 é oficial. Ah, tá, tá. Dia 24 é oficial. É, dia 23 é o negócio da E3 lá, que eu tô esperando. É o do BF lá. É dia 23 que sai. 23 desse mês, né? Mas E3 é mês de junho. É, sai a primeira... É, sai a primeira... É, sai a primeira... Não olhando antecipar a E3. Não, não. É agora. Ele sai só pra... É... No caso da demonstração, como é que vai ser o jogo um pouco, né? Um pedaço só. Ah, tá. Entendi. Tem vizinho lá. Entendi. Pra ver como é que vai ser o gráfico, mais ou menos assim, Júlio. Tipo de guerra que vai ser. É, eu quero ver isso aí. Vai ser uma guerra atual ou segunda guerra mundial? É, tem que ver como é que vai. A guerra atual, as armas são melhores, né? É, tem que ver como é que vai ser o carro. O que vai ser o carro? É, tem que ver como é que vai ser o carro. Pode chamar aí Ontem nós tava jogando aqui Mas começou a crachar de máscara Aí Aí nós fomos lá pro outro Fiquei me jogando lá Tá crachando muito, cara Tá crachando demais Aí nós tava chegando toda a vida no final Aí um ou dois crachava Não adianta, perdi a partida aí O meu tava dando Ele ia pra crachar, travava e voltava Na trocação de tiro Dava aquele legão, né? Aquele leque da fudida Ele trava pra caramba Aí você dá o tiro no cara Na posição, o cara tava do outro lado O cara tava aqui na frente Mesmo você dando os tirinhos Aqui a sequência de tirinho no futuro Pro cara parar, pra você poder fixar a mira, né? Não, o cara tava lá na frente Aí era o crachão Era em gel Vamos ver aqui como é que tá em eren gel Eu nunca arreguento Eles falaram que eles vão fazendo testes Até o dia do lançamento oficial Pra ver se consegue aprimorar alguma coisa Vamos ver, né? É, eles vão ter que melhorar isso aí, cara Esse negócio de crachar e renderizar Já tem que arrumar Nossa, o jogo tava bonito demais Aquele primeiro desenho Bora Vamos ver o que que vai ser Eu queria que viesse o servidor SA, vamos É, pois é, né? O jogo vai ficar bom pra caramba Olha, não renderiza nada Não tem nada renderizado, cara Pra mim tem, as casas As casas renderizou O crédito renderizou agora Tem um cara caindo junto contigo Tem um aqui e tem um aí Cala na casinha do meio Nossa senhora Olha isso aqui Olha esse lag Nossa, o jogo me deu uma panela Fudeu Fudeu O cara já envene Vou pegar uma pistola só, cara Não peguei nada Opa, achei uma Achei uma ump Tá circulando aqui embaixo Vem os dois O que tem um barilho Aqui embaixo Ah, a cara tá aqui embaixo, no muro. Escondido atrás do muro. Eu nem escutei ele, escutei que ele tava parado mas não sabia onde. Um tá ali, o outro tá aqui ó. É nem jeito. Um tava marcando da frente e outro atrás. Eu vacilei, fui abrir a porta e fui tentar subir na varanda pra subir na casa. Ah, tá. Safado. Eu ia entrar na casa dele, entendeu? Eu sabia que ele tava ali fora, mas eu achei que ele tava embaixo da minha casa. Aí eu ia entrar na casa dele e ia matar ele pela casa dele. Ele tava embaixo da minha casa, marcando. Ah, é assim mesmo, senhor? É. Assim mesmo. Eu morri não sei nem da onde, cara. O cara me deu um dia onde ele tava. Acho que tava no muro. Um tava atrás do muro e o outro tava na frente da casa. Levou sorte que eu não vi ali. O do muro eu não vi onde é que ele tava. Eu pulei pra poder ver, pegar ele, a visão dele. Eu sabia que o outro tava na frente. Tava atrás. Ele errou dois tiros, uma terceira ele acertou. Hoje tá melhor que ontem. Bem melhor. É, pra mim renderizou bem melhor, cara. Entrei na casa ali de boa já. A casa renderizou muito bem, muito rápido. Miramar. É, não derrubou back nada, não travou nada. Eu só entrei na casa e só não tinha arma, não apareceu rápido a arma. É, pra mim também não. Mas depois apareceu tudo de boa, normal. O cara já caiu medo, ele fica travando, travando. Vai passar em cima de Los Leones. Los Leones é bom, viu Luiz? É bom, é bom. Muito bom. Essa parte aqui ó. Essa parte aqui ó. Essa aí e essa aqui debaixo aqui ó. Ah sim. Eu caio aqui assim ó. Eu caio aqui ó. Aí daqui cá, atravessa a rua. Vem atravessando né? Essa aqui, são as melhores. Ah se quiser cair por aí gente. Não, eu vou cair por aqui mesmo. Eu vou descendo. Eu caio aqui nesse seu lado aqui ó. Aqui já tem as garagens ali. Nossa, é um lugar bom cara. Aqui mesmo. Tem um cara caindo junto contigo no... Aonde que a gente ia cair? É, desviou, ele foi lá pro outro lado. Agora não renderizou nada. Ainda pra mim também não. Essa arma aqui que eu adoro ela, mas ela é de primeira. Qual que é? A car. A car. A carzinha de primeira. Ah, acho que foi a carzinha. Uhum. A carzinha é... Achei as duas melhores do jogo pra mim. A carzinha é um quarto. A carzinha é um quarto. A carzinha é um quarto. A vestida é três. Vou me juntar você aí. Ué, que isso? Dois capacetes dois juntos? Três capacetes? Eu vou fazer um capacete três. Tomar os dois em um só, os três em um só. Tem um cara chegando aqui. Tem? Aham. Tô indo, velho. Vai, vai, vai. Corre, fosta. Cadê? Tá indo, tá? Tá, tá vindo atrás de mim. Ah, tá de M4 já, cara. Ah, caralho. Tá de Schiarelli já. Schiarelli com o leite e o capacete. Tá atrás de mim. Ele vai subir atrás de mim. Tu vai ver daí, ó. Já vi. Pô, não leva. Tô levando sorte, cara. Tomou. Caminhado. Tomou muito. Só tem uma 8x lá naquele matinho, tá? Ele não vai conseguir pegar. O amigo dele vai querer me flanquear. Cara, que azar, cara. O amigo dele caiu pro meio da cidade. Você era amigo dele? Eu acho que ele tava sozinho, esse cara aí. Porque ele só pegou a arma no outro lado, no galpão, e fez seco em mim, cara. Eu não tinha achado nada. Tava com o M16, mano. Ele tá aqui, ó. Naquela moita ali em cima, ó. Tem uma... Tem uma... Mini 14 com o X, ali. Os parças dele. Vou só matar ele aqui. Ou morrer pra ele, né? Ele tá com arco? Ele tá com mira? Pega a mira, pega a mira ali, ó. Aí na moita, na outra moita, na outra moita. Na outra. Tem uma Mini 14. Olha lá, o cara lá no outro lado, lá na outra frente, lá, ó. Ah, vi. Lá no 95 correndo lá, ó. Ele foi atrás de ti. Vou pegar ele. Ele tá de ump. Ah, não. É a Vector que ele tá. Pega essa mira aqui, Luiz. Tu não conseguiu... Conseguiu pegar a mira? Não, porque eu vi. Tem munição na minha caixa aí também. Olha lá, ele tá lá, tá lá. Tá te procurando lá, cara. Olha lá. Ele tá mirando aí. Olha ele aqui. Vou dar pra dar uma balinha nele agora. Mas não é o mesmo cara, tá? Ah, não. Tu arrancou o capacete dele. É a mesma, é a mesma. Aham. Tem no capa dele. É, tá certo. Ele tem mira. É ele ou o colega dele ali em cima? É ele, ele. Eu acho que ele tá só. Nossa senhora, velho. Ah lá. Ah, de sacanagem. Peraí que eu vou reposicionar aqui. Olha ele aqui, ó. Eu faço ele aqui. Agora eu pego ele. Consegui ter visão? Ele tava mais em cima. Tava ali, ó. É, ele tava bem ali naquela corção ali. É. Ô, bacon. Beleza. Tem um trem bem. Formado. Filé. E aí, meu amigo, você tá bom, cara? Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. É. Isso, ó. Mas é esse cara, velho. Eu acho que ele subiu, cara. Vamos achar ele, peraí. Que não... Vem cá, cuzão. Achei. Opa. Achei. Achei ele. Achei. Aí lá. Ah, lá em cima. Maradou, cara. Ah, é outro. Ô, de outro lado. Ah, de outro lado. Ah, de outro lado. De outro. Cara, eu tô mudando a cidade. Eu tô com mania de dar tiro muito alto, cara. Pra compensar a bala. Ali o cara tava 100 metros. Se eu tivesse mirado no corpo, eu tinha se deitar dele. É, eu acho que eu sou amigo dele. Eu tenho que perder essa mania. Isso é... Tu aguenta a respiração pra atirar, não? Prendo. Eu prendo ela. É, é bom dar só uma aguentadinha quando for atirar. Que daí ela dá uma estabilizadinha um pouquinho na mira. É. Eu sempre faço isso também. Eu dou uma... Só seguro pra atirar, tum. E solto. Aí eu seguro o botão do tiro pra poder só ver a bala. Ah, é também fácil. A live antes tava fora, né? O pessoal tá tudo reclamando, tá tudo fora. Tava tudo ruim. Tudo dropando. Nossa, cê tava ruim. Não, a live, qualidade da live. É, tava bem... Ela tava saindo fora. Lembro. Lembro, tava dropando. Aham. Manutenção. Manutenção. Tá, tem problema não. Vou só pegar o suco também. O meu também. Não tem problema não. Pode, pode. Pode, pode. Pode, tá. É, é muito zoado desse jeito aqui. É só pra teste mesmo, né? É. É. Eu vou de manhã. É. É. É, eu vou achar que a gente não devia nem liberar desse jeito aqui. O pessoal pega muita raiva com ela, na real. Não. 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 contem velho, comecei a jogar de táxi, mas foi um free aqui de rachar não que eu convidou você, eu joguei umas quatro partidas com o Thiago, não tava aguentando nem jogar, meus dedos tá ficando duro, aí eu desisti velho, deu pra bater uma dor de cabeça bicho, que eu tive que tomar o remédio, entendi não tem que ser tem que ser a maioria não gosta de esportes e esportes tá, na hora que você entrar no avião, você aparecer, você já vira, erengel, erengel, aí pode marcar aí galera, nós vamos aonde? ah, tanto faz, pra mim, pode marcar aí, ah, então vamos ao Jorjão ali, a casinha, vai qualquer lugar aí Jorjão, ah, então vombara, vombase, vombase, vombase lá embaixo, lá, delega reme, vombase, 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 sangue, vombase, 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 vombase. Aí beleza, squad formado, vombase, 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 vombase e vombase vivente. não sai não, fica aqui velho, você nem vai chamar o outro aí, o pessoal quer voltar pro lobby pra um mofo entrar, é, pode ser, pode ser, pode ser, então beleza, eu também voltei, é tanto servidor de teste, não, pra mim maior satisfação velho, eu começar a jogar, começar a extremar aqui, vocês querem jogar comigo, pra mim é uma satisfação, pra todos, é, você, o B, com o Luiz, todo mundo, eu agradeço muito, tá aqui, já tá ao vivo, tá sendo gravado, qualquer pessoa, qualquer um, um dia, se Deus quiser, ah, você tá ligado, né, começou, nossa senhora, é uma voz linda, maravilhosa, assim, olá amigos, é, é uma emoção estar aqui com vocês, ah, tô morrendo, velho, ó, onde é a crise? Ai, crianças, nunca usem drogas, nada a ver, eu fiquei com problema no pulmão, nada a ver, nunca usem drogas, ô mofo, peraí, entra aqui, quer te convidar, tá fechado, só usem se vocês gostarem e souberem que é bom, tá frio, tá frio, tá muito frio, muito frio, cuidado, não vai pegar minha toalhinha, não, de ir lá tomar o carro, aí, eu disse, continue dizendo, ó, mais tarde enquanto o mofo foi lá, eu vou, eu vou limpar a coia aqui do chimarrão, já volto, nossa, amarga pra caralho, nossa, amarga pra caralho, já tomou, Luís, chimarrão? Já, 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 você parece ser gaúcho aí, né, você parece ser gaúcho aí, né, não, eu sou, Catarina, hum, Santa Catarina, é de Santa Catarina aqui, isso, nossa, aí também o pessoal gosta, não gosta? Gosta, gosta, de vez em quando gosta, tem uns que, é mais Rio Grande do Sul, né, mesmo, o pessoal gosta, né, a erva, qual é a erva que eles usam? É, eu acho que é, mas pra cá também eles usam, alguns tomam assim também, é que aqui é mais litoral, é que aqui é bastante pessoas de fora também, muita gente vem morar pra cá e fora, peraí só um pouquinho bora Eu ganhei as três horas, é, diminui o, o dano do gás, mimo? Não, mentira Aí, voltei Acho que é lerulera esse troço Não, não, mentira, não diminui nada Só um de enfeite, né, um de enfeite O dano é o mesmo Eu quero com pedra preciosa, amor É, só de enfeite, cara Eu quero com pedra preciosa, não quero bomba normal, quero com pedra preciosa Ó, tá rolando diamante lá, hein, galera, diamante, rubi, esmeralda Ah, você tá louco, rubi Eu perguntei pra minha mulher Eu perguntei pra minha mulher Amor, qual que é a sua pedra do signo e tal, né Ela falou assim, ah, é rubi Aí eu falei, ah, vou ver quanto que custa uma parada de rubi, né, pra comprar e tal Aí eu já tinha comprado uns negócios pra Ana Vivara Aí chega aquelas revistas, né, eu tava olhando assim Aí eu falei, pô, cinco mil e pouco, né, dá pra parcelar dez vezes, quinhentão, né A gente faz um sacrifício e tal Aí beleza, conversando com ela assim Aí ela falou, ah, é bonito e pá e tal Aí que eu fui olhar direito, cara Era dez parcelas de cinco mil e cacetada, velho Aham Cinquenta mil reais Cinquenta pila Aí eu falei, ah, carro Cinquenta pila é muito caro, mano Muito caro, velho Muito caro Se vocês um dia casarem a pedra da mulher de vocês, foi rubi, fala pra ela, vai ficar sem Não, eu já fui casado, graças a Deus, não sou mais não Não sou mais não Desse probleminha financeiro aí, acho que eu não vou sofrer por enquanto, tão cedo Não, até minha mulher nisso, ela é de boas Eu só dei pra ela até hoje, acho que uma joia só E ela acontece com isso, porque nunca mais vai ter Eu vou dar pra dois prêmios por mês Todo mês eu vou ganhar dois prêmios O bafo e o enjoamento E aí galera, vamos aonde? E aí, vamos cair aonde? Tá vindo o meio do mapa Ó, o pessoal tá saltando tudo aí, Jorjão Pô, dá pra cair em Rossock, eu acho Tá O que vocês acham? Podemos, vamos embora, boa Moro, moro Mofa, tá aí, beleza, bora, então Rossock Hoje vocês hoje tem que me carregar aí, que hoje eu tô Tomando até da sombra Nada Não, relaxa Luiz é pro, velho O Asi tá aí, o Asi é pro player Assou Ah, sou pro player e participo no campeonato, eu não participo não, Luiz que participa Eu sou streamer, lero, lero Os cara Os cara pro player Eu nem posso streamar, se eu streamar eu não jogo Se eu jogar eu não streamo Na internet aqui Eu roubo da padaria e do puteiro do lado de casa Então Não dá muito certo não Deixa eu ver se tá caindo Tem um cara caindo Tem um comigo Três Três Ah, já vi Eles vão cair tudo Tudo ali o containerzinho É É Isso, galpão Eu vou cair mais pra baixo aqui E já vou lutear Ah, já achei um arro Vou pegar ela aqui Vou pegar ela aqui Nossa, os cara tá lá do lado do mofo Ó Eu não consegui correr, cara Ah, jogo Tem um aqui do meu lado Tá dando aqueles lagzinho De correr Tá lá, Robeck É Robeck sim Ai, o cara vai me matar Vem pra cá Eu tô de M16 Cadê o cara? Tá aqui na minha casa Tá vendo aí na casa Tem um aqui em cima Na casa do lado também Tem um aqui em cima Na casa do lado também Tem aqui onde eu tô Razi Tem um aqui também Tem um aqui também Tem um aqui também Aí na casa que eu tava Tem arma Mova Tem um item Tem um daqui, ó Tem um aqui em cima Aqui correu Subiu pro mofa O daqui dessa casa eu não tô vendo, véi Tá aqui Pode ser que ele subiu, eu acho Pode ser que ele saia da casa Mas ele tava aí Ah, ele passou aqui, ó Ah, ele passou Eu tenho arma correndo aqui Na minha frente Eu tenho arma correndo aqui Tá dentro da sua casa? Tá Tá Tem alguma coisa? De nada Eu tô escutando alguém correr, véi Mas eu não sei se é Eu tô aqui fora Eu tô aqui fora Eu tô aqui fora Eu tô aqui agora Aqui pra baixo Quero bala de AKM, véi Quero bala de AKM Tinha um cara que tinha 15 Num loot aí Cadê o cara, véi? Tava sem arma Onde tava com mofa ali, ó No mofa Aqui, aqui tinha Então, tem que Mofa Mas tem Dois Três Tá faltando um mesmo Tem bala aqui, ó Tá faltando um Cadê tu, Ez? Ez, aqui, ó Tá, tá, tá Quem tem que precisa de bala Bala verde Aqui não tem Deixa eu ver no outro Bala verde E aqui também não tem nada, não Tem, não? Eu peguei a minisa Eu tenho só 30, véi Tamo aqui, ó Tamo aqui, ó Tamo aqui, ó Ó, usei a 12 Esse cara se escondeu, cara Esse cara se escondeu Ele deve estar aqui embaixo Em algum lugar Ele deve estar looteando Ai, merda Pulei Fiz cagada Caralho É um jipe ali Temo que cuidar Tem uns negócios aqui pra vocês Tem uns negócios aqui pra vocês Nem consegui terminar de lootear O Luiz falou que tinha um cara que tava atrás É, não Ele sumiu Ele saiu também junto comigo, certo? A hora que eu saí que eu joguei a fumaça Ele saiu junto Vai que não tem ninguém aqui em cima não? Pula de cada rua não? Do outro lado da rua? Se alguém achar uma VSS aí Eu achar uma VSS Tá Uma VSS? Não Tem uma use aqui Uma use eu tenho Não tem nada Não tem nada Não tem nada VSS serve Ó, velho Colocaram as pinturas Vocês viram? Colocaram o que? As pinturas Nas casas Ah sim, voltou Ah sim, voltou Eu acho que o próximo Ela já tinha Ela já tinha Só que a gente tinha tirada Hum Será que elas vão colocar? Tiraram junto com as roupas Ah, as minhas 3x Tomara que não voltem as roupas Ah não Ah não Era muito chato, cara O cara ia pegar uma coisa Pegava uma calça Um casacão? Uma jaqueta? É Ontem descobri uma coisa nova Que eu não sabia, cara O que? O que? Em dois bonecos Dá pra pular de um prédio Sem tomar dano Um em cima do outro? Um em cima do outro? Aham Pulo em cima do outro Hum Vamos no PC Primeiro se não tiver embaixo O outro pode pular bem alto Vem alto da cabeça dele Vem alto da cabeça dele Cai em cima da cabeça dele Não toma dano Nem um dos dois não toma dano Hum Igual que esse Ah, tipo buga, né? É, ele buga Aí ele dá pra ficar bem Fica bem de boa na rede Tem mais um cara escondido Por aqui, velho Claro que foi por aqui Vem Eu tô caçando esse cara Aí, ó Alguém atirou Foi no lado de vocês aí Foi o mofo Oh, valeu Ah, valeu Tchau 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 O louco, fechou pra Jorjão aí Isso lá em cima Ah, Zé, e aí, perto de onde você tá, acho que tem um carro, né Tem, é, tem só uma moto Alguém quer carregador externeiro? Eu quero, Liza, se achar, ia ficar Empunhadura, mira, laser Ah, eu tô com uma 2x aqui, uma M16 A laser aceita, aceita tudo A laser ficou ali na casa Eu tô sem capa É, tô de capão coletinho Tinha um capa 1 ali embaixo Aqui na casinha de baixo Nossa, velho, tem que achar um capa aqui Tem capa 1 aqui O capa 1 eu achei aqui Coletinho também Beleza É, meus amigos Tá, pra mim E aí Três, meia E aí 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 Vai achar uma UMP por aí. Vai achar uma UMP por aí. Mofa, do outro lado ali tem um carro, pô. Aqui tem uma moto, aquela arregaçada de três lugares. Essa moto é muito zoada, velho. Ela é. Mofa, aqui já acabou tudo, velho. Bala 556 aqui, ó. Gás. O gás chegou. Olha, eu, Luiz. Olha, Luiz, vai ter bala aqui. É, eu. Eu escutei o passo, eu não vi o nome de ninguém no meu lado. Bora. Bora, Vic. Bora. Bora. Tem um carro ali do outro lado. Eu vou ir com o Mofa aqui. O Mofa pegou... O Mofa pegou... O Mofa pegou... Então. Ó, acho que eu tenho um cara correndo... Ah, não é, não. É sombra. Acho que eu vi um cara correndo aqui embaixo, agora. Acredito. Ô, louco. Cadê? Já tomou mais. Deixei. Bacana onde vocês querem ir? Bacana onde vocês querem ir? Ô, Luiz, qualquer lugar. Luiz, qualquer lugar. Qualquer lugar que seja no safe, tá bom. Eu vou terminar as casas aqui debaixo, aqui da praia. Aqui é da ponte. Pode ser. Vou só usar uma badagem, Luiz. Pode usar. Só pra não ficar... Não, tá com ela. As casas ali é preta, pura. As casas ali é preta, pura. Lá em cima, lá, 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 lá. Tá na casa amarela, casa amarela. A gente tá vindo lá na casa amarela, lá. Cuidado aí, ô... Cuidado aí, ô... Esses dois aí na casa amarela tem gente. Tem gente na casa amarela, hein, moço. Tá lá em cima da montanha. Tá lá em cima da montanha. Do aberto aqui, tá? Aham. Atrás da gente aí, ó. Atrás da gente, ó. Vai, como é que tá ali em cima, Luiz? Vai, como é que tá ali? Tudo bom. É na ponte. É na ponte? É na ponte. É na ponte, aham. É na ponte. Essas casas já estavam de porta aberta aqui, hein, gente. Aham. Já, tá tudo aberto aí. Tô vendo um time lá na montanha, lá. Do N10, lá. Tem um carro lá parado. Tem medo pra enxergar lá, não? Não, onde? N10. E atrás da gente, aí teve muito tiro. Nessa floresta aí. Ah, 2X. 2X, né, mano. 2X e nada, é a mesma coisa. 2X holográfico, é a mesma coisa, velho. 2X holográfico, é a mesma coisa. Pô, que moto chata, cara. Que bem ela tá ligada ainda. Ela não desliga, não. Vai lá, é só encostar nela. É só encostar nela. Ah, não sabia disso. Olha, eu também não. Olha, eu também não. Vai, filho. Dá tiro ninho, tô passando na janela aqui, ó. Vou passar de novo, filho. Tem negócio tirando daqui, ózinha? Não, eu tô querendo que o cara dá tiro e deixe que caia. Eu tô passando na janela aqui, assim, ó. Porque tem muito tiro aqui pra cima, aqui, ó. Quando nós chegamos, muito tiro mesmo, cara. Aqui ou no posto? Desce no posto? Aqui ou no posto? Os caras tão vindo lá do N20, ó. Tão vindo? Tão vindo? Ah, eles tão lá. Tão mais pra baixo aqui agora. Não sei se eles vão vir no campo aberto aqui. Eles tão lá nas casas amarelas. Lá nas casas amarelas. Ah, tá. Ah, vi. Vi. Ó, ó. Entrou. Traz a casinha de madeira lá. Aham. Eu vi, eu vi agora daqui. Ah lá, passa na frente dela, ó. Ah, passa na frente. Ah, eu tô vendo os caras daqui, hein. Olha lá, ó. Aham, ó. Ó, derrubou um lá. Olha lá, tem um lá, ó. Vou tentar pegar, velho. Tá longe pra caralho, meu irmão. Mote chegando, morte chegando. Mote chegando, morte chegando. Tá vindo por trás. Aham. Mote e buggy. Em cima do morro, né? É. Acho que é. Em cima do morro, aqui mesmo. É, em cima do morro. Não, a gente tá aqui em cima do morro, hein. Não, a gente tá aqui em cima do morro, aqui. Tá, tá em cima do morro, não sei aonde. Tô na casa, na segunda casa aqui, não tô vendo. Era quatro, né, que chegou, né? É, quatro. É, quatro. Eu só escutei o barulho, mas não vi ninguém. Eu dei a volta aqui por eles. E aí o gato fechou, ó. Sou eu? Sou eu? Vocês vão pro fight e não me chamam, não? Vocês vão pro fight e não me chamam. Eu só tô pegando... Só a visão dele. Só... Se eu achar, o cara tá morto. Eu tô na vontade de matar uns caras, velho. Não dá pra achar, cara. Eu preciso de loot, cara. Eu também tô precisando, por isso que eu tô guerreando. Também tô precisando, por isso que eu tô guerreando. Na minha frente deitado, na minha frente deitado. Achei, achei, achei. Na minha frente deitado. Um é derrubar já. Ai, tô meio aqui atrás. Trai da pedra, trai da pedra. Aqui em cima o cara tá. Nossa, pelo que eu tô sem um sangue. Tá deitado, trai da pedra. Matei, matei. Era só dois, aham. Era só dois? Era só dois, era só dois. O meu ganho aqui, eu já. Agora será que eu vou levantar o Luiz? Beleza então. Ele tava deitado atrás da pedra, cara. É, eu tinha visto ali. Nazarento. Não, eu que tava aqui tava deitado na minha frente, velho. Ele me acertou ainda, dois tiros, filha da puta. Arrancou meu capa. Quero ver se tem um ump9 lá, alguma arma secundária que eu tô de use. É. Sobrou 20 balas. Dei só os tec na cabeça dele. Os tec na cabeça dele. Eu tinha um colete dois, acabei com o colete dele, velho. Olha, ele tem uma AKM aqui, pô. Tem uma M16. Tem uma ump, ó. Tem uma ump, ó. Tem uma ump, ó. Olha o gás, olha o gás. Tem uma mira 4x aqui, ó. Pega aí. Eu preciso de um Healy. Ele tem sangue aí? Deixa eu ver. Esse gás mata, tá? Mata. Bora, bora, bora. Você vai pegar 4x? Não, eu não peguei nada. Não, vou pegar. Só o capa e... Bora, mofa. Pera aí, mofa. Pega aqui, nós. Bora, bora, bora. Pode ir, Luiz. Se encostar, não é tão morto. Ai, eu não peguei a 4x, não, velho. Pega lá, pega lá. Vai, 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 vai. Vai, mofa. Tem uns caras correndo aí no campo aberto, esse, ó. Aí, ó. Nosso lado ali, ó. Não peguei a 4x, ô, meu Deus do céu. Eu peguei a M16, mas não peguei a 4x. Tem gente lá nas casas vermelhas lá, ó. Lá embaixo. Nossa, a lag que tá dando meu jogo, velho. A lag que tá dando meu jogo, velho. Tô vindo lá, ó. Tô vindo lá, ó. Tô vindo lá, ó. Mataram o cara lá, ó. O cara correndo no campo aberto. O cara correndo no campo aberto. O cara correndo no campo aberto. Derrubei. Derrubei. Não, relaxa, relaxa, mofa. Relaxa, mofa. Tá resolvendo sua vida aí, relaxa, mano. Vão lá no liso, vão lá no liso, lá. Vão lá no liso, lá. Vão lá no liso, lá no liso. Não, pode ficar aí, pode ficar aí. Eu só vou pegar o loot aqui, cara. Que eu matei. Sou obrigado a pegar isso, meu Deus. Eu sei nada. Bora, bora, bora. Bora, senão a gente não vai se curtir. Vou pegar. Vou pegar a moto, vou pegar. Pega a moto. Malfa, já me pega aqui na frente. Ô Luiz, pega uma 4x pra mim. Tô tentando pegar. Ah, peraí, deixa eu ver se consigo pegar. Tô indo a gente buscar. Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Bora, bora. Tá. Boa entrada a gente pra dar tiro na gente. Beleza. Ah, meu jogo fechou. Fechou não. Fechou não. Não. Vou parar aqui e largar essa moto. Ó, tem barco, tem, ó. Tem, tem barco encostado lá, hein. Cuidado. Ô Luiz, conseguiu pegar uma 4x? Peguei a 2 ali? Pode, pode. Peguei a 2? Quero, quero. Eu peguei, tá aí, ó. Valeu. Certei a cura, cara. Tem que cuidar na água aí, ver se não vem ninguém na água. Ainda bem que eu matei aquele cara ali. Ainda bem que eu matei aquele cara ali. Então agora é segurar. Então agora é segurar. Cuidado, hein. Cuidado nas costas também. Olha esse tira aí. Lá da montanha. Se tira aí. Car 98 aqui de trás, hein. Car 98 de trás. 330, nessa parte ali daquelas casas ali. Tem gente no galpão também, eu acho, tá? É, eu tô olhando pro galpão aqui. Tô vendo, tô vendo o cara aqui, ó. Tô vendo lá no galpão. Nossa! Que bolinha. Tomou duas. Eu vi. Olha lá, do lado da árvore não é um? Não, não. Claro, Moita. Também tá bolhando. Ah, beleza. Ele tá dentro do galpão do meio, ele tá. Pelo jeito é um cara só, cara. Ou ele foi chamar alguém. O Chico. O Chico. Ah, é verdade. Esqueci. Olha o cara lá no galpão do veneno, ó. Olha o cara lá no galpão. Olha o cara lá no galpão. Olha o cara lá no galpão. Tava na moita? Tava! Não é uma moita, não. Que moita não renderiza. Essa moita aí tão... Moita é caixão, velho. Ontem nós estávamos jogando com o rapaz. Ele pegou e falou, ó, vamos deitar aqui no mato aqui, cara. De longe, mato, renderiza não. Falei, não, sai daí, cara. Dá pra ver de longe. Aí ele, ah, é sério. Eu falei, ah, vem cá, vamos lá. Eu subi em cima do bom. Falei pra ele agora, olha lá pro mato lá. Não tinha nada de mato só. Tinha as árvores. Tá todo mundo lá. Tem um cara que sabe que nós estamos aqui, tá? Eu acho que ele sabe. Não, acho que deve ter aqui, ó. No NW 320 tangente, tá? Certeza que tem. Aqui em cima aqui, né? É, nessa lateral aqui embaixo, ó. Ó, tá fechando, ó. O cara vai vir agora. Aham. Se tiver, vai começar a correr. Eu tô olhando ali pra 300. Fica olhando lá. Fica olhando aqui pra ver se sai alguém aqui, ó. No limite do gás aqui, Jô. Ó, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ó, lá em cima, lá em cima. Dois, cinco, cinco esse. Aham. É o Ace, tá comigo? É, dois, cinco, cinco. Ó, o cara tá mirando aqui, ó. Ah, me derrubou. Ah, me derrubou. Ah, me derrubou. Não, ele me derrubou. Ele me derrubou. Peraí, peraí, eu vou te levantar. Peraí, peraí, eu vou te levantar. Ele tomou dois na cara, tá? Ele tomou dois na cara, ó. Eu vi. Vai lá, botou, acabei de novo. Tava no automático. Peraí que ele tá de carro, né? Boa! Boa, 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 boa. Nice. Boa. Ó, tá fechando lá perto dos galpão, hein, Primozki, hein? Eu, eu, tô passando aqui embaixo, Kim. Já tô indo, hein. Quero pegar só a mira. Ele tem capacete, Izzy? Ele tem capacete. Tô vendo que é agora. Ele tem capacete, não. Tô vendo que é agora. Pode ser estourado, né? Tem capa 3. Capa 3 estourado, mas tem. Vem cá. Já tô sem. Pegar e descer, 49 segundos. Ai, velho. O cara não tem. Tamo aqui, ó. Ó, ó, capa 3 aí, ó. Ó, ó, capa 3. Não, não. Pode ficar, pode ficar. Tem um 2 lá, pô. Pera lá. Ó lá. Ó, dentro do galpão, hein. O cara não tem mira, velho. Não tem nada que não vamos usar. Tá. Nossa, velho. Pá debaixo. Pá debaixo. Dá pra levantar ele? É. Dá. Tá. Se alguém vier aqui, consegue me levantar. Nós adaptamos aqui os dois. Eu vou dar cover. Beleza. É. Pode levantar ele. Não tem nada pra me rilar, velho. Ó, meu jogo tá travando demais, velho. Tá travando demais, velho. Ô, Eze. Cuidado. Ô, Eze. Dá uma olhadinha pra... Pra nossa direita. Tá. Tá. Saindo das casas também, ó. Saindo das casas também, ó. Saindo das casas aqui embaixo, ó. Saindo das casas aqui embaixo, ó. Nossa, velho. Da onde que eu tô... Tá. Finalmente. Tá. Me. Ficou. Isso. Tá. Ficou. Tô. Tô. Nossa direita aqui tem cara, subindo Nossa direita aqui tem cara, subindo Ah meu jogo acabar Ele tá subjulando ali na árvore Aham Matei, matei um Matei Matei último Ae Matei um Matei um só Eu matei um, tá bom Primeira do dia, verdade Aí Asi, nunca tinha ganhado Junto, pô Ganhamos Gigi Forçamos bem demais em equipe Graças a Deus, vou até publicar isso aqui No Youtube Squad, win squad Nossa squad é top